Música Conselho Diretivo do Hospital Nacional considera a carta circular na BRC, la taca d'álamba, jornalista, acesso e informação. Diretora Executiva do Hospital Nacional, Guido Valadares, clarifica, carta circular na BRC, a saiba público, la banda, jornalista, acessar a acesso e informação e a redor se o hospital refere, quando o assunto relevante é o IWIN, mas precisa ler o seu diretor executivo. Carta circular na BRC, baseia na diploma ministerial, número, rito, leitura, lima, barra, rio, rua, roitura, nida, ronulo, recém-rito, fulano, setembro, no dia fulano, outubro, regulamento interno do Hospital Nacional, Guido Valadares, artigo, saludo, rato, define competência de reitura executiva no Presidente do Conselho Diretivo ou de Garante Funcionamento do Hospital Nacional. Internacional, quando vai, atumai fotoinformação ruma, tem que liuhusi, ormata, nida, ou gabinete executiva, Nia Macbele, vai, halo, cobertura, ihalara, neba, mai be, hospital nacional, lataka, dalang, wanhiram media, atumai, halo, cobertura, ruma, iha, hospital nacional, Guido Valadares, danne, hospital nacional, guido Valadares, lataka, dalang, mai be, hakara, kate, tere, tem que liuhusi, dalang, liuhusi, dalang, iha, foona, autorização, buzi executiva, hori, bah, halo, cobertura, ihalara, babai, muslau, hanes, nhe, helara, agora, moco, hanes, nhe, sanse, nhe, lanau, antes, kera. Nha, ingebe, nu, dar instituição, atendimento clínico, iha, regras, no, regulamento, hori, assegura, privacidade, segredo, no, comportabilidade, va, paciente, siranean. Nha, ingebe, la, taka, informação, va, media, o, parte, competente, sirane, ma, be, tenke, liuhusi, protocolo. Conselho Diretiva, sei lá, revê, ricas, carta circular, tamba, considera, idane, regulamento, interno, hospital nacional, anessan, instituição, atendimento, público, a cara, foa, informação, ne, be, credível, ba, a, público. Carta circular, ne, iha, ne, bak, hatete, klarona, ne, be, manté, na, fatin, lao, regras, mahano, xa, o, renance, e, to, voto, en, explica, den, kare, kima, kato, intervista, se, firum, mané, di, an, ya, processus, patagoran, la, processus, naru, gira, be, le, telefoni. Kando, iha, ne, bona, se, fisira, be, le, telefon, ma, iha, Diretura, Ejecutiva, Conselho, o, media, ma, atu, foti, informa, samuruma, asunto, idane, la, problema. La, to, iha, satu, meni, di, telefon, ma, malona, den, labai, 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 tira, bele. Neto? La, asfali, halocarta, idane, va, procesu, y, despacio, va, despacio, y, procesu, naru, plai. Tamba, regras. Iha, 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 misi, ma, iha, mousa, nesane, ita, vajé, an,sane, anya, birocracia, ne, rebet, los, tenke liu. Birocracia, tenke liu. Nema, klaia, dala, anona, karo, ita, atu, my, intervista, Diretor klinikar, Diretor klinikar, ano, be, jornalista, agurayana, or, matan, oen, iha, una, ha, nu, atu, intervista. Anta, diretor klinikar, fahaa, tane, vale, my, diretor, e asunto, say, halou, favor. O Conselho Diretivo da questão não é, onde responde preocupação russa jornalista, não é, onde responde preocupação russa jornalista, não é, onde responde preocupação russa jornalista. Aqui para a cobertura, Gémen.